Olá pessoal sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal plantas daninhas do agro e o tema de hoje é para nós conversarmos um pouco sobre o ingrediente ativo oxadiazon então se você gosta das aulas aqui do canal já aproveita para curtir esse vídeo compartilhar com os amigos e também aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito e também ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de aula nova aqui no canal então pessoal oxadiazon ele é um herbicida do mecanismo de ação da protox então é um herbicida inibidor da protox ele é do grupo químico n-fenil oxadiazolonas e ele é classificado no agarac dentro do grupo e e no grupo 14 na weed science na sociedade americana então das plantas daninhas então vamos conversar um pouquinho sobre o oxadiazon então pessoal no brasil o oxadiazon ele é recomendado registrado para as culturas do arroz do alho da cebola da cenoura e também da cana de açúcar vamos ver algumas características desse herbicida então o oxadiazon um herbicida inibidor da protox ele é fortemente sorvido pelos colóides orgânicos e minerais do solo e uma vez que ele é fortemente preso ali aos colóides do solo ele vai ter ali uma baixa solubilidade em água e ele vai ter ali uma pouca movimentação uma pouca lixiviação lateral então devido ali ele ter uma alta sorção ao solo a persistência do oxadiazon no solo ela varia de dois a seis meses então esse período aí de dois a seis meses depende do que da dose de herbicida que utilizou que foi aplicada depende do tipo de solo e também depende das condições climáticas certo então né sabe se fizer mais calor chover mais mais rápido o herbicida degradado o tipo de solo também influencia se é um solo arenoso de textura a média um solo argiloso e a dose também né quanto maior a dose aplicada mais tempo é vai levar para que ocorra a degradação do herbicida então a persistência daquele herbicida acaba sendo maior também bom e na cultura do arroz pessoal ele é um herbicida utilizado de preferencialmente ali em pré-emergência das plantas daninhas então o alvo ali é o solo é o banco de sementes do solo na cultura da cenoura oxadiazon ele é aplicado logo ali após a semeadura também antes da emergência das plantas daninhas então em pré-emergência das plantas daninhas e também como em pré-emergência o solo tem que estar úmido então é acaba colocando aqui para alguns herbicidas isso mas lembrem-se que herbicidas aplicados em pré-emergência eles vão precisar da umidade do solo para que eles se tornem disponíveis e aí sim serem absorvidos e controlarem as plantas daninhas na cultura do alho e da cebola é um herbicida que de maneira geral assim a gente pode falar né o alho e a cebola acabam sendo mais tolerantes ao oxadiazon porque são culturas ali que reproduzem né por bubos então culturas que tem essa reprodução por bubo elas acabam sendo mais tolerantes a esse herbicida então por isso que o alho e a cebola acaba tolerando mais então nessas duas culturas pessoal o herbicida ele é aplicado em pré-emergência também logo depois ali do plantio da cultura e ele também pode ser reaplicado depois ali que a cultura ela está ali mais ou menos com a fase de três folhas então é o modo ali de aplicação desse herbicida em alho e cebola já em cana de açúcar pessoal o oxadiazon ele pode ser aplicado logo ali após o plantio também quando as plantas daninhas ainda não estão emergidas então ali ser em pré-emergência das plantas daninhas mas ele também pode ser aplicado na cana soca logo depois do corte e também ali em pré-emergência das plantas daninhas e uma informação é que também dá para aplicar o oxadiazon associado ali misturado com outros herbicidas que tenham ali um residual maior então no caso da cana de açúcar por exemplo dá para aplicar ele com diuron ou com a metrina que são herbicidas ali que vão deixar um tempo maior de resíduo no solo para controlar ali o banco de sementes o banco de propágulos de plantas daninhas bom e aqui também as características químicas fisico químicas desse herbicida então ali do lado direito vocês conseguem ver a molécula do oxadiazon e aqui as características então vejam que é um herbicida de baixa solubilidade então 0.57 miligramas por litro e por isso também tem o que um COW um log de COW alto de 5.33 então coeficiente de lipofilicidade alto um herbicida ali mais amigo do óleo é um herbicida também que não se dissocia não iônico então ali vocês veem no PKA ou seja na constante de dissociação de ionização que ele é não iônico então ele não vai reagir ali não vai reagir com a água na solução do solo ele não vai formar ânions ou cátions então ele é não iônico e tem uma pressão de vapor baixa de 0.67 em relação ao KOC esse KOC é de 3.200 então vejam que é um produto que fica sorvido também aos colóides do solo certo? o KOC é aquela constante que mede a sorção do herbicida no solo então é aquela sorção normalizada para carbono orgânico do solo e aí quanto mais alto esse valor mais o herbicida fica retido, sorvido, adsorvido aos colóides orgânicos e minerais desse solo bom, então essas são as características do ingrediente ativo oxadiazon pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre esse ingrediente ativo deixei aqui a principal referência para vocês utilizada nessa aula e também aqui na descrição do vídeo vou deixar as fontes das imagens e das outras referências utilizadas ao longo dessa aula então aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito até mais e até a próxima aula